E aí, como foi na sua viagem? E a sua? Da hora! Você percebeu que tem um cara ali cheio da grana? Loco, vamos securostrar ele! Vamos lá pegar as armas! Opa, ficou um caralho nele! E aí, seu idiota! Passa, passa tudo! Passa! Da arma! Passa tudo! Passa a grana! Passa a grana! Passa a grana! Passa a grana! Para me prender! Para me prender! Para me prender! Levanta, levanta! Eu vou atirar! Eu atiro nele! Eu atiro nele! Se ele não, eu vou levantar! Se morrer, eu te atiro! Aqui, ó! Agora eu tenho que fugir rápido! Antes que eles me peguem! A gente perdeu ele! Eu vou procurar mais reforços! Nossa, o reforço chegou! Vamos procurar ele! Vamos procurar ele! E aí, vamos procurar ele! Não, vamos procurar ele! ! Vou procurar ele! Vou procurar ele! O que é isso?